Eu não sou uma pessoa rica, eu não sou uma pessoa de muitos bens, mas eu sou uma pessoa muito realizada. Para o seu dia, para quem esteja no seu aniversário e em sua luta, com a determinação das escolas. Eu espero que o meu amigo seja aqui em Brasília para aprovar o projeto de Escola Central em nível nacional. Um grande abraço. Meu amigo Carlos Eugir, um grande delegador da Argentina e Herói. Deus, parabéns por esse aniversário. Deus, vamos te dar muita saúde, sabedoria e força para continuar fazendo o trabalho bonito que você vem fazendo. Então, tenho certeza que o Brasil, o nosso Estado de Janeiro, precisa de pessoas com o seu perfil, com o seu caráter, para começar a transformar a nossa comunidade. Um grande abraço para você. Parabéns mais uma vez e estamos juntos. Eu espero que você tenha muita saúde, muita força, muita determinação, que o rapaz do céu continue te abençoando, te deixando nessa trilha que você já está seguindo, que é importantíssima para você, para o Brasil, para tudo o Brasil. Um grande abraço por o programando correto, para a segunda família. Estamos juntos nesse aniversário e muitos outros aniversários viverão. Então, obrigada pela sua amizade, por todos os meus filhos que a gente tem, por toda essa noção, por todas as gargalhadas e aquelas amizades que cada vez mais me parecidas. Eu gosto muito de você, mas é uma pessoa muito especial. Então, é de ser assim, de um futebol enorme no meu coração. Tchau, Lávio. Bem-vindo. 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 Passando para deixar o meu abraço, feliz aniversário. Que você seja esse cara indeterminado, guerreiro, e que certamente vai obter uma grande vitória nesse 2018 e ter ainda mais força para lutar pelo Brasil, ok? Tamo junto, feliz aniversário. Carmo de um dia, meu amigo, parabéns para você, feliz aniversário, um super beijo. Eu faço votos que você tenha muito sucesso esse ano e que você possa estar aqui em 2019 para lutar pelas causas, pelas grandes causas, como Escola sem Partido e muitas outras, tá bom? Um super beijo, tudo de bom para você, Júlio. De Campo Grande, o Direito MS deseja Parabéns de Sordido. Parabéns ao meu amigo e vereador da cidade de Sorriso, Carlos Jordi. Muita saúde, muita paz e muita felicidade nesse ano começa. E também nos vitórios. 2017 foi bom, e 2018 vai ser ainda melhor. Então nesse ano, é Carlos Jordi 2018. Fala, Carlos Jordi. Aqui é o Vinícius Ferraz, do Pai do Atual Livre. Estou passando aqui hoje para te desejar um feliz aniversário. Que Deus continue te abençoar imensamente. E que você continue essa pessoa aguerrida, essa pessoa cheia de convicção. E que por mais e mais anos você possa batalhar pelos seus sonhos e pelo que você acredita. Beleza, meu irmão? Tamo junto. Conte comigo. Um grande abraço. Meu amigo Carlos Jordi, estou gravando esse vídeo e fiz questão de gravar para desejar para você parabéns. Um feliz aniversário. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas em toda a sua vida. Que tivesse sabedoria, discernimento e forças a continuar fazendo esse trabalho que você tem feito. Não só em Viterói, mas em todo o Brasil. Resgatando o nosso país, desse verdadeiro lamaçal que o PT só agora nos envia. Parabéns. Que Deus abençoe você, sua família, que te dê sabedoria, discernimento e força. E saúde para te continuar fazendo tudo isso que você tem feito. Parabéns. Um grande abraço para o seu amigo, a Cris Longrena, Felipe Barros. Grande feliz. Que você tenha tudo de bom na sua vida todos os dias. E que Deus o faça cada vez mais uma pessoa. Agradecer muito o seu lado da pessoa, tá bom? Parabéns. Feliz aniversário do dia que deixou de sozinha. Muito santo de vida. É o que o Agarela que está no lado do carro, em geral, está desejando a você. Faça o abraço e em 2018 vamos juntos. Fala, Carlos Jordi, meu amigo. Estou gravando esse vídeo e mando o Agarela da Paz, no PSU-SERJ, de Barra Nossa, Rio de Janeiro. Para te desejar um feliz aniversário, para que Deus te abençoe, que você continue esse terra do trabalho. Te falar também que assim como a família Bolsonaro, você nos representa. Como junto a Jordi 2018, com o Vuma Vitória. Graças. Parabéns aí, Jordi, por seu aniversário. Continua sendo essa posição especial aí. Matrôs do Sul está aqui à disposição, bem mais vezes aí. Você dirigir carro alto aí, cubos abertos. Pegar as coisas do carro sem a gente perder, sem ser assaltado. E tomar que você consiga levar um pouco para o nosso estado aí, Rio de Janeiro. Para a gente poder visitar mais vocês aí. Levar o gado aí para tomar a água na sala do ano que vocês têm aí na frente, aí na casa de vocês aí. Fala, Jordi, feliz aniversário, felicidades, é tudo de bom. Forte abraço. Parabéns, Jordi. Felicidades, muito feliz aniversário, sucesso. E, por favor, feliz aniversário, feliz aniversário. Fala, Jordi, parabéns, feliz aniversário, muito sucesso para você, tudo de legal, um abração. Fala, meu irmão, parabéns, tudo de bom para você, muitas felicidades. Amor, te amo, um beijo, feliz aniversário. Fala, Jordi, muita paz, muita saúde, felicidade, tudo de bom aí para ti. Sucesso, muito sucesso, muita saúde, estamos juntos, um abraço. Fala, meu irmão, quero neste dia te desejar um feliz aniversário, é pleto de muita paz, muita saúde, sucesso, prosperidade. E que Oxalá te abençoe com a sua luz divina, iluminando os seus cabinhos, fazendo de você essa pessoa ainda mais maravilhosa, do tipo da qual todos nós nos orgulhamos, uma pessoa dedicada, obstinada, focada. E, melhor, obstinada pela vitória. Parabéns, meu irmão. E aí, Jordi, beleza? Cara, fico muito feliz, são mais de 20 anos que eu te conheço, e fico muito feliz de saber o quanto você está crescendo, o quanto você realmente desenvolveu na sua vida, e está proibindo a sua vida, e com certeza o céu é o início. Parabéns, muitas felicidades e sucesso. Você merece. Meu irmão, eu só tenho coisas que eu vou te desejar, peço a Deus que continue a abençoar a sua vida, a criar seus caminhos, com certeza é uma vida de muito sucesso, viu? Continua essa pessoa afoncada, determinada, e, bem, parabéns. Parabéns. Tchau. Muito amor, feliz aniversário, muita saúde, muito forte, muito forte, muito bom, tudo de muito pra cima. Agora, o destino de mim tem que te conduza ao sucesso em meu ensino. Te amo, te paixão, um beijo no coração. Olá, filhão. Ok, beleza? É o nosso aniversário. Bom, eu quero dizer a você que falar de você é muito fácil, você sempre foi uma pessoa determinada desde criança, um espírito de liderança, buscando seus objetivos, e alcançando tudo aquilo que você almejava. Hoje, eu vou ser uma pessoa bem-sucedida, e vai ser mais-sucedida ainda, tá? E eu quero apresentar a você um feliz aniversário, maravilhoso, muita saúde, com muitos acessões, paz, sucesso, tá? E é o seguinte, Paulo Lolo dos Comunistas! Aplausos! 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 muito abençoada, sabe, eu não mereço tudo isso, o que Deus tiver na minha vida, tipo, eu jamais imaginei que eu ia chegar onde cheguei, devo muito aos meus pais, eu tenho amigos maravilhosos, tenho pessoas que me amam de verdade, eu sei que muitas vezes a gente acha que está rodeado de várias pessoas é ter amigos, mas não é assim, estou rodeado de muitas pessoas diariamente, mas eu sei que eles são meus verdadeiros amigos e eles estão aqui, eu sou muito feliz, eu não sou uma pessoa rica, eu não sou uma pessoa de muitos bens, mas eu sou uma pessoa muito realizada, desculpa, tudo que eu quis eu conquistei e Deus está sempre à frente de todos os meus propósitos, tenho muito a agradecer a todos vocês, minha família, ao Flávio, a família dele, sempre admirei também, ele não gosta muito que eu fique falando sobre isso, mas sempre admirei a família Bolsonaro na política, nunca imaginei que eu ia estar hoje lado a lado com eles, travando essa luta contra a esquerda e chegando tão longe, mas vocês podem ter certeza que nós vamos muito mais longe, eu tenho certeza que esse ano é um ano de mais vitórias e que vocês todos vão estar junto conosco para ver o Brasil mudar, obrigado por tudo, obrigado de coração por estarem aqui comemorando esse aniversário comigo, vocês podem ter certeza que vocês têm aqui mais do que um político que trabalha com vocês, mas vocês têm um amigo, obrigado!